Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo a essa transmissão, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? A água é um recurso natural essencial para a nossa vida. Sem ela, não existiria vida. Bom, pelo menos da forma com que a gente conhece em nosso planeta. Só que a água também é serviço, é poder, pode unir e separar países. Não podemos esquecer que ter água é um direito de todos e todas. O acesso a ela melhora a alegria, a saúde e o desenvolvimento humano. Cuidar dela é cuidar das florestas, dos animais, da gente, enfim, é cuidar da vida do nosso planeta. Ciência e Cultura, vamos brincar? Programa Wash vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? Programa Wash vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar? A água é uma coisa muito comum para as pessoas. Você abre a torneira e ela escorre. Você abre o registro do chuveiro e a água cai na sua cabeça. Se você tiver acesso, olha uma piscina, a água está ali, tem o rio, tem o mar, prontinho para você nadar. Mas vocês sabiam que a água participa na natureza de uma coisa chamada ciclo da água? O ciclo da água é como a água se move pelo planeta, através dos mares, da terra e do céu. Tudo isso contando com a energia do sol. O ciclo da água tem três momentos. A evaporação, a condensação e a precipitação. E funciona assim. O sol começa a esquentar a superfície das águas, fazendo ela virar vapor e subir para o céu. Essa é a evaporação. O céu é frio e chegando lá, o vapor começa a esfriar e vai se transformando em pequenas gotinhas de água que formam as nuvens. Essa é a condensação. As nuvens vão se juntando, se juntando e ficando cada vez mais cheias de água. Até a hora que elas ficam tão pesadas que a água começa a cair e chamamos de chuva. Essa é a precipitação. Depois que ela caiu, começa tudo de novo. Esse é o ciclo da água. Mesmo com esse ciclo, a água pode ficar poluída. A gente sabe que no nosso planeta tem um montão de água, mas apenas uma pequena parte a gente pode tomar. É a água chamada de água potável. Quanta coisa importante, né? Quanto mais a gente cuidar da qualidade da água, melhor para a vida no nosso planeta. E você já deve ter percebido que a gente não está em qualquer lugar. Nós estamos no Aquário do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, para falar sobre vida aquática. Mas antes de entrarmos nesse tema, acompanhe as imagens desse espaço. Poxa, pessoal, vocês viram dar praticamente para a gente navegar aqui no Aquário de tão grandão e tão bacana que são os espaços. Dá para aprender muito aqui. Bom, e falando em aprender, eu vou conversar com a bióloga aqui do Aquário do Guarujá, a Silvia. Silvia, seja bem-vinda! Eu que agradeço o convite de vocês, né? Para a gente conversar um pouco sobre esse mundo encantado. Silvia, conta um pouquinho da sua trajetória dentro do Aquário, que eu sei que você está aí bastante tempo, né? Isso, eu entrei desde a inauguração do Aquário. Esse ano o Aquário faz 20 anos. Eu entrei como estagiária aqui no setor de educação ambiental e estou aqui até hoje. Me diz uma coisa, o que as crianças mais perguntam aí no Aquário? Pode dizer para a gente? As crianças, elas fazem perguntas fantásticas. E isso é muito bom para a gente aprender cada dia a mais, né? Mas o que elas mais perguntam são sobre tubarões, sobre raias. Por exemplo, se tubarão come gente, se a raia solta o ferrão. Essas coisas naturais, né? De criança. E qual que é a resposta do pessoal daí para essas crianças? Porque, assim, você está encantando todos e todos vão querer ser biólogos depois da nossa conversa. Sim. A nossa resposta é falar a verdade e acalmar o público, né? Porque as pessoas veem muita coisa pela televisão sobre tubarões, sobre raias. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, explicando dos tubarões se ele come gente, nós não somos as presas naturais do tubarão, né? Nós não fazemos parte do cardápio do tubarão, não é verdade? O tubarão sempre esteve lá no mar, eles sempre existiram lá. E, aos poucos, a população perto do litoral aumentou, o pessoal frequenta mais a praia. E ocorre esse encontro, né? De tubarões e pessoas. Geralmente, quando isso ocorre, os tubarões se afugentam. Eles têm medo, eles... né? Ou, eles podem ser curiosos. E, nessa curiosidade, pode ocorrer de morder, né? Já que eles são curiosos, eles vão querer saber o que que é. E essa mordida do tubarão, já que tem várias fileiras de dentes, os tubarões apresentam várias fileiras de dentes, vários dentes. Eu posso até mostrar o marcado aqui, se você quiser. Opa! Lógico que eu quero. Aqui, ó. Uau! Que bocão! Então, são várias fileiras. Pode cair um, nasce outro. Ele nunca vai ficar banguelo. Quais são os problemas que vocês observam aí, relacionados à convivência entre o homem e os animais? Aqui, a gente recebe alguns animais, né? Para resgate e reabilitação, né? Tartarugas têm um grande problema de ficar enroscado em rede. De poder, ou de cortar nadadeiras ou membros com linhas. Já ocorreu. Comer lixo. De encontrar no estômago, né? No aparelho digestivo dela, encontrar plásticos, lixo. A nossa gaivota, por exemplo, que está aqui. Teve que ter o seu pé amputado por causa de uma linha. Tadinho. Tem o problema também de se alimentar de lixo, né? Também já ocorreu de aves aparecerem aqui com lixo no estômago. Aquele recado para a garotada que quer, de fato, estudar animais marinhos. Como que faz? Olha, sempre estar se atualizando, ser curioso, gostar de animais. Sempre estar se atualizando, porque a cada dia ocorre uma notícia, né? Ou boa ou má, para a ciência. Então, a todo momento estar se atualizando, ser curiosa e ir atrás dos seus objetivos. Se é isso que você quer. Você tem que ser interessado, se mostrar interessado desde criança. Silvia, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A nossa estadia aí foi muito legal. E eu queria que você deixasse seus recados finais para a nossa audiência do Ciência e Cultura. Vamos brincar! Eu deixo o convite para vocês conhecerem o aquário, né? Que não é apenas uma apresentação de animais. Aqui existe toda uma educação ambiental por trás. Do porquê que esses animais estão aqui. Do histórico deles. De como preservar o ambiente. Para que nada dessas histórias que eu acabei de contar ocorra novamente. Muito obrigado pela sua fala com a gente. A gente ficou muito feliz em saber que tem pessoas tão boas lidando com os animais marinhos e aquáticos em geral. Obrigado, Silvia. Eu que agradeço. E aí, vocês estão gostando do programa? Eu estou super curioso para saber o que o Bola de Meia vai trazer para a gente. Vamos ver? O Bola de Meia vai trazer para a gente. Peixoto, é um prazer estar presente. Oi, pessoal. Eu sou a Peixe Peixita. É um prazer estar presente. Saímos das águas para contar uma história para vocês. Peixoto, Peixoto, é um prazer estar presente. Não é, Peixoto? É, sim. É a história da Ritinha e do Pedro, o pescador. Que iam se casar. Iam. Mas não sei não. Acho que não. Ah, mas por que não? Porque o Pedro teve que ir embora daqui. Teve que pescar em outro lugar. Ah, mas por que? Ora, porque parece que foi tudo por causa das águas. Ou foi tudo por água abaixo. Ah, sei lá. Ah, Peixoto. Peixoto, conte direito como as águas rolaram. Puxa, olha quem vem lá. É a Ritinha. Oi, pessoal. Eu sou a Ritinha. Mas eu estou tão tristinha. Tudo porque o Pedro foi pescar em outro lugar. E nem sabe quando vai voltar. Bem agora que a gente ia se casar. Ia ter festa e música para dançar. Menina do Riacho Não chore, eu vou pro mar Menina do Riacho Não chore, eu vou pescar Bem que eu queria ficar Menina, nesse lugar Mas sou pescador Oi, menina, tenho que pescar O rio vai-se embora O rio vai-se embora Peixe ele não tem Se ele se for, oi menina A gente vai também Eu sou pescador Eu sou pescador Não vivo sem pescar Canoa, minha canoa Me leve desse lugar Bem que eu queria ficar Menina, menina, nesse lugar Mas sou pescador Mas sou pescador Canoa, minha canoa Canoa, minha canoa No mar vai navegar Canoa, minha canoa Meu bem não vai levar Tudo isso porque alguns homens poluíram as águas Jogaram lixo E sujaram muito Os peixes foram morrendo Até restarem alguns peixinhos apenas Obrigando os pescadores A pescar em outro lugar Pedro sabia que sem peixe para pescar Não poderia se casar E sua família, como iria sustentar? Que pena, puxa Então muitos de nossos amigos peixes morreram, é? E nós também poderemos morrer Se as águas continuarem assim Poluídas e sujas? Infelizmente, isso é verdade É preciso fazer algo urgente, Peixita Vocês já imaginaram se ela sumisse do mapa? Ela quem? A água Nossa, seria impossível viver sem água Ninguém poderia se banhar Nas águas dos rios e dos mares E por falar em mar O mar também não está para peixe, Peixoto É, acho que não Os mares também sofrem com a poluição do homem É preciso preservar E cuidar das águas dos rios e dos mares Mas dizem que a água do mar Assim tem gosto diferente Será que a água do mar é salgada? É, ouvi dizer que é salgada Ué, mas quem temperou o mar? Quem temperou, hein, Peixoto? Quem temperou o mar? Quem temperou o mar? Diga, vamos, menino Quem temperou o mar? Quem temperou o mar? Quem temperou o mar? Me diga, vamos, menino Quem temperou o mar? Temperou, temperou, temperou o mar Temperou, temperou, temperou o mar Bem, agora vocês que são peixe de água doce já sabem que o mar é mesmo salgadinho que tal agora voltar para a nossa história e saber o que aconteceu com a Ritinha? Ritinha não desistiu do Pedro não depois que ele se foi ela reuniu os pescadores e fez uma campanha aqui no riacho Campanha? Isso mesmo ela fundou até uma associação de ambientalistas e isso convocou a Assembleia pelas redes sociais e todos ajudaram a limpar e despoluir a água do rio tudo foi voltando ao normal Nossa! Que incrível! E foi assim com a ajuda de todos o incentivo da Ritinha o rio foi despoluindo o riacho voltou a ter peixes novamente tudo foi voltando ao normal era tempo de fartura na aldeia do riacho o rio estava tão limpo a aldeia estava tão linda mas Pedro estava tão longe a Ritinha tanto trabalhou para recuperar a qualidade da água para que Pedro pudesse voltar Puxa! Ela é incrível Ela já estava perdendo as esperanças mas num certo dia quem vem lá na sua canoa vou contar até três e vocês respondem hein? Isso, isso Um Dois Três Pedro Isso mesmo O Pedro Eita Ritinha Que saudade doce Eu queria mesmo era voltar para o nosso riacho Eu não vi a hora desse dia chegar Ara Essa sim é minha Ritinha Ouvi dizer que você juntou muita gente para despoluir o riacho Foi? Foi Ficou uma belezura esse lugar não foi? Foi O riacho voltou a ter peixe e eu não preciso ir embora para pescar em outro lugar É ou não é? É Ritinha Ouça bem o que eu vou falar De agora em diante só vou para o mar passear e prometo te levar Legal? Promete mesmo? Me levar daqui para passear? Isso mesmo que você ouviu minha flor para passear Oba festa! Menino, estou aqui Menina, vim cantar Licença, uma história Eu acabei de contar Menino, estou aqui Menina, vim cantar Licença, uma história Agora eu acabei de contar Obrigado, Jaque e Celso Vocês sempre encantam o nosso programa com a sua arte Bom, pessoal já deu para perceber que um dos recursos naturais mais importantes se não o mais natural é a água é ou não é? Mas vocês não têm curiosidade de saber como que ela chega até a nossa casa? Então, roda aí! O caminho da água começa na captação que pode ser superficial ou subterrânea A superficial é feita nos rios, lagos ou represas Já a subterrânea é efetuada por meio de poços artesianos Em seguida a água vai para as estações de tratamento onde passa por modernos processos como a desinfecção como oxidação e correção de pH Depois de tratada a água é armazenada em reservatórios Para chegar até sua casa a água passa pelas redes de distribuição por diversos canos sob as ruas da cidade As chamadas redes de distribuição Viram quantas coisas são necessárias para que a água chegue em nossa casa para a gente poder tomar banho para a gente poder lavar roupa para a gente poder brincar Falando em brincar brincadeira tem tudo a ver com aprender não é? Então eu quero saber o que está fazendo o pessoal de Prado Ferreira Roda aí! Olá! Eu sou a Ana Paula coordenadora do programa Profissão 4.0 aqui do município de Prado Ferreira Eu estou com a Eu sou a Cristiana sou estagiária aqui no programa Profissão 4.0 E hoje nós vamos falar sobre a oficina do pluviômetro de báscula O pluviômetro de báscula é um equipamento de medida capaz de dizer a quantidade de chuva que cai em um determinado local em um determinado tempo Nós vamos utilizar dois copinhos de iogurte um palitinho de churrasco um canudinho e uma tampa com a superfície lisa Vamos utilizar uma garrafa pet de 3,3 litros Vamos iniciar fazendo a báscula Então vamos pegar os dois potinhos e vamos cortar eles ao meio mas deixando o fundo Vai ficar dessa forma né Cris? Vai! Lembrando que tem que ficar bem alinhado Depois vamos pegar a nossa tampa vamos cortar no formato da letra U Nesse formato da letra U ele possui 5 centímetros de largura e 6 centímetros de altura Depois vamos pegar o canudinho e vamos fazer um corte de 5 centímetros Com este pedaço vamos grampear na borda da nossa letra U vai ficar desta maneira deixando um espaço para o palito conseguir passar Esse vai ser o nosso eixo Agora nós vamos colocar ele na báscula Então nós pegamos as nossas duas peças colocamos a letra U ao centro e grampeamos Agora nós vamos trabalhar com a garrafa PET A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser cortar o funil da nossa garrafa vai ficar desta maneira E depois vamos abrir como duas janelinhas na parede da nossa garrafa E aí nós não podemos esquecer aqui nessas janelinhas pode ser o quadrado ou você pode fazer também a medição para que passe né os copinhos aqui dentro certo E aí nas laterais da janelinha que foi feito você tem que fazer um furinho por onde vai passar o palito né você tem que passar o palito por esses furinhos aqui E eles tem que ser maior do que o palito para ele poder se movimentar corretamente Uma coisa muito importante nós temos que fazer o que aqui no fundo Cris? Outros furinhos Quando a água cair ela vai juntar aqui no fundo e ela vai poder sair Feito isso nós vamos colocar a parte que você cortou a superfície de cabeça para baixo para ficar como um funil Olha só como ele ficou Mas o interessante é ver ele funcionando Vocês puderam conferir na íntegra o passo a passo para a confecção do pluviômetro de báscula Mas para fortalecer o seu conhecimento nós também temos um vídeo que nós fizemos aqui no programa Profissão 4.0 com os alunos aqui do município de Prado Ferreira Confiram aí No dia 10 de outubro de 2019 os participantes do WASH de Prado Ferreira realizaram uma oficina de fabricação de pluviômetros de báscula baseado em sucata Os participantes usaram como base o vídeo de fabricação de pluviômetros desenvolvidos nesse canal Eles utilizaram algumas modificações para facilitar a forma de preender o eixo de báscula além de terem utilizado uma garrafa de refrigerante menor de 3 litros Foi possível reproduzir o pluviômetro mas ainda são necessários alguns ajustes Assim que o processo produtivo estiver controlado o próximo passo será a integração com o circuito de Arduino e calibração Viram que legal pessoal? O programa WASH é assim mesmo ele leva muito conhecimento e mão na massa para as escolas Falando em água é impossível não falar em meio ambiente e é por isso que a gente vai conversar com a Raquel lá do Semadem Tudo bem Raquel? Seja bem-vinda ao Ciência e Cultura Vamos Brincar Tudo bem eu estou muito feliz em brincar junto Bom, chegou o momento Gugu Dadado no nosso programa porque um cientista ele explica para uma criança de uma forma bem simples com uma linguagem que as crianças consigam entender muitas coisas importantes Me diz uma coisa professora o que você faz o Semadem como educadora ambiental? Eu, na verdade eu sou antropóloga mas eu escolhi trabalhar como educadora ambiental porque eu gosto muito da vida e da vida não só das pessoas como também dos animais das pedras da água então eu escolhi proteger e cuidar dessa vida E quando você faz esse cuidado o que você explica para as crianças? Como as crianças podem ser as nossas guardiãs da natureza? Ah elas elas entendem muito melhor do que os adultos né que tem mil manias e que esquecem da natureza e esquecem que eles são parte do meu ambiente que a gente depende dessa uma teia de sustentação da vida né no nosso planeta então com as crianças isso é muito fácil e muito rápido porque elas são muito ligadas na natureza na água nessas né nos animais e na proteção desses dessa vida Agora me perguntaram eu vou repassar essa pergunta para a especialista que está conversando com a gente é o seguinte a comunidade ribeirinha lógico ela vive à beira de um rio por isso ribeirinha agora se os rios acabarem é possível um rio acabar e os mares acabarem pode explicar para a gente? Vixe essa é uma boa pergunta eu vou explicar para vocês que não dá bem para eles acabarem porque vocês sabiam que a água que a gente bebe e que os ribeirinhos lá no Amazonas estão bebendo é a mesma água que os dinossauros bebiam sério? com dinossauro né é eles existiram há muito tempo atrás e eles também bebiam água quanto mais floresta a gente tem mais tem fontes de água que também vão correndo e formam os rios e com isso os rios vão e tem chuva e eles vão para o mar e a água penetra no no solo evapora penetra no solo então é a mesma água que vai se reciclando e se formando e se limpando né só que nós estamos sujando demais né e tem e por milhões de anos nós estamos usando as mesmas águas só que como nós estamos poluindo demais nós estamos perdendo a qualidade da água muito obrigado professora tenho certeza que todo mundo adorou nosso papo e vamos trazer uma turma para a ciência com certeza defender a vida e ser cientista que trabalha com isso é muito gratificante obrigado viu professora obrigado a vocês pelo convite eu adorei brincar com vocês bom pessoal o nosso programa está quase chegando ao final e chegou aquele momento clássico de você curtir vai lá no nosso canal se inscreva no canal curta as nossas redes sociais indique para um amigo porque esse programa tem que atingir cada vez mais pessoas porque a gente fala de ciência de uma maneira gostosa que as crianças e as famílias possam aproveitar mas não está acabando ainda não eu quero que vocês acompanhem o bola de meia Celso a água é importante para a gente mas também para o planeta isso mesmo o que seria de nós se a água de repente sumisse do mapa o que seria de nós do nosso almoço do nosso jantar do cafezinho com pão tanto de roupa que tem pra lavar o calor de rachar cascão ficaria feliz e todos usariam o prendedor do nariz o que seria de nós se a água de repente sumisse do nosso almoço do nosso jantar do cafezinho com pão do tanto de roupa que tem pra lavar por isso por isso por isso não surge as águas do rio e o rio bonito agradece feliz e sorri guapapá 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 Tchau, tchau Cienta cultura, todo mundo brinca